Quando Deus escolhe alguém pra guerrear Ele mesmo capacita com seu poder Ele unge e fortalece, na batalha prevalece Pois quem é ungido sabe o que é vencer Um menino luta contra um gigante E a unção faz diferença nessa hora O gigante e a espada não são nada Do menino e a pedra é a vitória Deus só corre e atende, estende a mão Está sempre presente com quem tem unção Ele entra na guerra, estraçalha E qualquer muralha no chão vira pó Ele quebra o arco, ele corta a lança Porque dele é o juízo, o poder é a vingança Quem caminha com ele está protegido Por ele jamais vive só Ele entra e sai onde quer Ele faz e desfaz O que ele quiser Ele já te ungiu Você é um vencedor O menino luta contra um gigante E a unção faz diferença nessa hora O gigante e a espada não são nada Do menino e a pedra é a vitória Deus só corre e atende, estende a mão Está sempre presente com quem tem unção Ele entra na guerra, estraçalha E qualquer muralha no chão vira pó Ele quebra o arco, ele corta a lança Porque dele é o juízo, o poder é a vingança Quem caminha com ele está protegido Por ele jamais vive só Ele entra e sai onde quer Ele faz e desfaz O que ele quiser Ele já te ungiu Você é um vencedor Ele quebra o arco, ele corta a lança Porque dele é o juízo, o poder é a vingança Quem caminha com ele está protegido Por ele jamais vive só Ele entra e sai onde quer Ele faz e desfaz O que ele quiser Ele já te ungiu Você é um vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor Amém